Olá, interrompemos nossa programação para ir ao vivo ao Porto de Suape, em Pernambuco. Será realizada a cerimônia de inauguração do navio petroleiro André Rebouças, que partirá hoje em viagem inaugural e de batismo do petroleiro Marcílio Dias. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia, que começa neste momento. Vamos acompanhar. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito em exercício de Ipojuca, Pedro Mendes. Pedimos a todos que permaneçam em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. GradUARY Mendes Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar a excelentíssima senhora presidenta da República, Dilma Rousseff, e pedir licença em seu nome, cumprimentar todas as autoridades federais, federal, que aqui presente. Cumprimentar o governador Paulo Câmara, em seu nome, cumprimentar todas as autoridades do Estado de Pernambuco e cumprimentar também todos os trabalhadores, todos os ipojucanos, cumprimentar todos aqui presentes. Hoje, para nós é uma honra, hoje, em nome do prefeito Carlos Santana, que se encontra aduentado, hoje, como vice-prefeito, represento aqui a sua força, a sua palavra para agradecer, para dizer que o povo de Ipujuca, que todos os ipojucanos e ipojucanas se sentem honrados por mais um evento desse porte, de uma envergadura econômica desse porte, dizendo a todos os ipojucanos que Ipujuca e o complexo industrial de Suape vai continuar crescendo, vai continuar forte e vai continuar empregando milhões de pernambucanos. Eu gostaria de, além de agradecer a presidenta Dilma Rousseff e o governador Paulo Câmara, eu queria fazer um agradecimento especial a dois pernambucanos. O ex-governador, eterno governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que fez, junto com o grande pernambucano, Luiz Inácio Lula da Silva, tudo isso aqui virá realidade. E, em nome de Pernambuco e do povo de Ipujuca, agradecer todos esses investimentos, porque a gente sabe que isso trouxe um grande presente e um grande futuro para o nosso município. Muito obrigado, um bom dia a todos. Senhoras e senhores, o lançamento ao mar de um navio representa o início da fase de acabamento de sua construção, quando são instalados todos os equipamentos que estes gigantes necessitam para cruzarem os oceanos em perfeita segurança. Hoje, com o navio Marcílio Dias, já lançado ao mar, chegou o momento de batizar mais essa conquista dos trabalhadores aqui presentes. É um momento também em que homenageamos este grande marinheiro da Armada Imperial Brasileira, herói da Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra da Tríplice Aliança. Convidamos a Presidenta da República, o Governador de Pernambuco, o Ministro das Minas e Energia, o Presidente da Petrobras, o Presidente da Transpetro e o Comandante da Marinha para acompanharem a Senhora Cláudia Malvares, madrinha do navio Marcílio Dias, até a plataforma de batismo. Você acompanha imagens ao vivo aqui na NBR, da Presidenta Dilma Rousseff, que está no porto de Suape, em Pernambuco, e participa da cerimônia que marca a viagem inaugural do petroleiro de grande porte André Rebouças e também do batismo do petroleiro Marcílio Dias. Ambos foram encomendados ao estaleiro Atlântico Sul. Agora será feita a cerimônia de batismo do navio Marcílio Dias. O nome do navio homenageia o marinheiro da Armada Imperial Brasileira, herói da Batalha Naval do Riachuelo. Para juntos conduzirem a cerimônia de batismo. Eu te batizo o navio Marcílio Dias. Que Deus te guie através dos mares e o oceano, isentando a tua tripulação de mares bravos e tempestades. Que todas as tuas missões e as tuas rotas sejam concluídas com sucesso, abençoando-o durante toda a tua jornada, hoje e sempre. Afastai deste navio a violência dos ventos contrários e preservai-o das ondas tempestuosas e assim todos os que nele vão navegar. Possam com a vossa proteção alcançar os bens que almejam e chegarem colmes ao porto desejado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dirija o Senhor os vossos passos para que caminheis em paz e chegueis à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Atendei, Senhor, as nossas súplicas. O Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que governais a vossa igreja, navegando entre os vagalhões do mundo, sede para a tripulação deste navio e para todos que nele irão embarcar, piloto, timoneiro através das rotas do oceano, e um dia também a alegria da chegada do Porto da Segurança, perene, por Cristo nosso Senhor. Neste momento, a madrinha corta a corda que aciona o mecanismo de quebra de champanhe. As autoridades retornam ao palco para darmos prosseguimento à cerimônia. Por favor, as autoridades podem retornar ao palco e continuaremos com a cerimônia. O navio André Rebouças é o quinto de uma série de 10 Suezmax idênticos, encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul. O navio Marcílio Dias, que hoje foi batizado, será o próximo a entrar em operação. Além destes, estão sendo construídos, simultaneamente por este estaleiro, os Suezmax 7, 8, 9 e 10. Isso demonstra que a indústria naval brasileira continua avançando no rumo certo, produzindo no Brasil, com a força e o talento dos trabalhadores brasileiros, navios que estão contribuindo para mudar a vida e os horizontes profissionais de milhares de pessoas. É o que nos mostra o vídeo que vamos assistir a seguir. A oportunidade de ter um emprego, de ter uma renda, de proporcionar para a família um bem-estar, uma melhor condição financeira. Então hoje a Transpetro é a grande responsável por uma grande transformação que está tendo dentro da indústria naval no Brasil. A minha vida mudou radicalmente. Eu tinha até problemas de saúde. Até nisso melhorou. Eu enxergo isso como um crescimento profissional e de vida pessoal. Entrei aqui no estaleiro meio por curiosidade. Antes eu trabalhava no comércio. Hoje eu gosto do que eu faço, tenho orgulho do meu trabalho. Minha família tem orgulho do que eu faço. Eu posso trabalhar, levar sustento para minha família. Então assim, as pessoas sentem orgulho de mim por ter conseguido essa oportunidade. É como se fosse o meu maior prazer. É trazer conforto para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe. E proporcionar a eles prazeres que eles não tiveram oportunidade de ter na vida deles. Então para mim isso é fabuloso. Brasileiros, nordestinos, pernambucanos, com garra e profissionalismo, estão construindo uma nova indústria naval. Assim como fez um engenheiro abolicionista, baiano, negro, André Rebouças. Entre muitas transformações, ele resolveu o problema de abastecimento de água do Rio de Janeiro, então capital do Império, e construiu uma ferrovia para unir a cidade de Curitiba ao porto de Paranaguá. E foi também com essa garra e visão de futuro que foi implantado o Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro. PROMEF. O programa conta com recursos do Fundo da Marinha Mercante para atender as demandas da Petrobras. Com o programa, três novos estaleiros foram inaugurados. Estaleiros modernos, bem equipados, com mão de obra qualificada que conquistam a cada dia expressivos resultados. E quem constrói, garante. Nossos navios têm qualidade, no mesmo nível dos maiores construtores internacionais. Além de produzir com qualidade, cumprimos compromissos. A Transpetro já recebeu dez navios do PROMEF. Outros 14 navios estão em construção em escala industrial, totalizando 46 navios já contratados. Hoje, aqui no Estaleiro Atlântico Sul, temos a terceira cerimônia dupla com o batismo do navio Marcílio Dias, que homenageia um herói histórico da Marinha Brasileira, enquanto mais um petroleiro do PROMEF, o André Rebouças, entra em operação. É um feito inédito no Brasil. E toda essa produção é realizada com um mínimo de 65% de conteúdo nacional. É o selo brasileiro de qualidade. Resultado de uma moderna gestão que investe na alta tecnologia e incentiva as parcerias internacionais. Mas, acima de tudo, é um programa que aposta na formação e qualificação da mão de obra local. Gera milhares de empregos diretos e indiretos. Melhora a qualidade de vida nas comunidades. Hoje eu sou mais feliz, né? A qualidade de vida que eu tenho hoje, aqui em Pernambuco, é muito boa. A Transpetro, ela trouxe a oportunidade da gente renascer com a indústria naval. No passado, o engenheiro André Rebouças lutou por um país melhor com o fim da escravidão no Brasil. Hoje, as encomendas da Petrobras ajudam a melhorar a vida de milhares de pessoas. É com orgulho que homenageamos mais esse brasileiro que ganha hoje os mares do mundo, dando nome ao mais novo navio da Transpetro. Siga em frente, André Rebouças. E traga muitas conquistas para um Brasil ainda mais justo e que avança cada dia. Promefe. A indústria naval no rumo certo. Bem, ouviremos agora as palavras do Sr. Arro Ricardo Burman, presidente do Estaleiro Atlântico Sul. Bom dia, Aécio. Bom dia a todos e bem-vindos à nossa casa. A família Aécio. Quero cumprimentar a Excelentíssima e Senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, em nome de quem saúdo a todos os ministros representantes do governo federal. O Sr. Governador Paulo Câmara, em nome de quem saúdo todos os secretários estaduais e demais representantes do governo. O Senador Humberto Costa, em nome de quem saúdo todos os senadores e deputados aqui presentes. O Prefeito em Exercício de Ipujuca, Pedro Mendes, a quem saúdo todos os demais prefeitos representantes das prefeituras. O Presidente Tapeto Abras, Aldenir Bendini e demais diretores executivos da companhia. O Presidente Tapeto, Cláudio Campos, em nome de quem saúdo todos os diretores do corpo técnico da empresa. As lideranças sindicais que aqui vieram prestigiar o nosso dia. Os nossos acionistas, o Grupo Camargo Correia, representado pelo Marcelo. Queiroz Galvão, pelo Ricardo. E a Jay, nosso sócio japonês. Os diretores e gestores do E.S., a quem agradeço a dedicação e empenho em ajudar nosso estaleiro a atravessar com bravura esse momento. E aos nossos milhares de funcionários, que compõem a família E.S. O E.S. é símbolo de Pernambuco. Terra de bravos. Terra de bravos guerreiros. Imortal, imortal é o que diz o nosso hino de Pernambuco. É assim que percebo nossa gente. É assim que vejo nossa companhia. Somos a Roma de bravos guerreiros. E trabalhamos dia a dia, a cada gota de suor, procurando tornar o E.S. o imortal. Tantas dificuldades que temos passado, tantos desafios que ainda temos pela frente. Cada um que trabalha aqui sabe por que discutimos, mesa a mesa, abertamente, no nosso DDPS. Nossas metas, nossos objetivos de curto prazo e, como chamamos, o nosso plano de sobrevivência. Mas hoje aqui é dia de festa. Temos muito o que comemorar. Comemorando hoje o quinto navio da série Suez Max, que leva o nome do engenheiro militar André Rebouças, que parte da sua viagem inaugural levando o nosso suor e mais de 4 milhões de horas homem. Comemoramos o batismo do navio Marcílio Dias, marinheiro da Armada Imperial brasileira, gaúcho, que aos 26 anos morreu lutando bravamente para defender o nosso Brasil, sendo reconhecido como herói de guerra na Batalha Naval de Riachuelo. E comemoramos e celebramos a sobrevivência do E.A.S., que, apesar de tudo, se mantém firme diante desse cenário econômico, político e social que vivemos. O reconhecimento que podemos ser melhores é o que impulsiona, é o que nos faz aprimorar nossas habilidades, nossos processos, nossas ideias. É isso que hoje marca o E.A.S., a busca pela melhoria diária e contínua. O nosso E.A.S., o E.A.S. de hoje, é resultado do esforço de muitas das pessoas que estão aqui hoje. Estas pessoas que hoje faço meus especiais agradecimentos. Agradeço primeiramente aos acionistas por acreditar e tornar a realidade um sonho de muitos brasileiros, especialmente os pernambucanos. Agradeço pelo seu suporte financeiro concedido a essa empresa. Mesmo diante de perdas milionárias que temos hoje e sem retorno nenhum sobre o investimento feito, garantindo assim milhares de empregos e continuidade desse empreendimento, que é símbolo da retomada da indústria naval brasileira. Agradeço ao nosso cliente, Transpetro, porque acreditou e concedeu ao E.A.S. esta carteira de 22 petroleiros, e para os quais temos dedicado empenho na construção. E pela parceria diária, construindo juntos soluções, oportunidades de melhorias, fazendo com que tudo isso se transforme num aprendizado contínuo. E mais do que nunca, neste momento especial pelo qual passamos, pelo suporte e cumprimento de nossos contratos. Agradeço ao governo pela idealeção do PROMEF, responsável pelo renascimento da indústria naval brasileira, por acreditar que nossa gente e privilegiar a produção nacional, mesmo diante de nossos desafios de alcançar a competitividade internacional. É claro que o apoio do governo da O.A.S., apoio esse que entendemos ser vital à nossa superação de desafios, e continuidade desta companhia com a concessão de novas encomendas, ampliando nossa carteira, pois possuímos estrutura, capacidade, tecnologia e gente qualificada, com vontade e garra de fazer o melhor a cada dia. Não podemos deixar de agradecer os gestores e colaboradores do O.A.S. agradeço a cada um dos gestores e colaboradores pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, pelo seu orgulho e pelo seu amor por esta companhia, pelos esforços que estão fazendo nessa gestão, que vem trabalhando na implementação do novo sistema de produção, voltado à implementação de métodos e processos com foco em resultados. Nossa batalha diária é a busca incansável por redução de custos e vontade de fazer cada vez melhor as nossas atividades aqui no O.A.S. Nos dá alegria de poder perceber a melhoria significativa de processo de construção, aonde no NT André Rebouças já percebemos uma melhoria significativa, sendo ele construído com metade das horas homens, quando comparado aos primeiros navios. E projetamos já para o próximo ano a construção do navio 9 e 10, com metade dessas horas que hoje celebramos. Gostaria de ressaltar que os navios 9 e 10, por decisão dessa diretoria, conjunta com a Transpetro, serão 100% fabricados no Brasil. 100% de mão de obra brasileira, pernambucana, mantendo os empregos aqui em Pernambuco, e não mais no exterior. Assim também a série Aframax, que será a primeira série de navios 100% brasileira. Os cinco próximos navios vão ser 100% construídos no O.A.S. Aqui gostaria de destacar a função muito importante que o Elísio fez nessas decisões, um funcionário exemplar da Petrobras, que eu gostaria aqui de reconhecer. Para essa nova série, projetamos níveis muito melhores de produtividade, senhora presidente. Com menos de 2 milhões de HH por navio. Para este ano, traçamos metas desafiadoras. Construir e entregar três navios a Transpetro. Hoje, o André Rebouças. Em agosto, o NT Marcílio Dias. E em dezembro, o navio 7, que hoje se encontra no Dicseco. Logo, espero ver vocês todos aqui em agosto. Para celebrar a viagem inaugural do Marcílio Dias e o batismo do navio 7, coroando um ano de muito trabalho e sacrifício. Sabedores que todos nós somos e seremos muito maiores que nossos desafios. Um abraço a todos e muito obrigado. A seguir, nós convidamos a senhora Andréia Lisângela da Silva Nascimento para falar em nome da força de trabalho do Estaleiro Atlântico Sul. Bom dia. Gente, eu estou tão nervosa que se minha perna não fosse junto do corpo, eu garanto que ela saia correndo sozinha. É uma enorme alegria poder estar aqui neste estaleiro, neste dia, neste momento de festa, para concluirmos mais uma etapa deste sonho. Eu vejo o presidente falando de DPS tão fácil que eu pensei que ia ter a mesma desenvoltura, mas eu chego lá. Quero agradecer a Deus pela minha vida. E pela vida de cada trabalhadora e cada trabalhador do EAS e pela oportunidade de representar meus colegas neste evento. Quero saudar a presença da senhora presidente Dilma Rousseff, do senhor governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e do prefeito de Ipojuca. Quero saudar o presidente do Estaleiro Atlântico Sul, Arro Borno, e os diretores e gestores do EAS. Quero saudar também o presidente e diretores e gestores da Petrobras e da Transpetro. Gostaria de saudar e cumprimentar os líderes e representantes da classe trabalhadora metalúrgica, marítima e petroleira aqui presentes. Queridos colegas da força de trabalho do Estaleiro Atlântico Sul, sejam bem-vindos. Esta festa é nossa e é com cara de festa. Eu queria pedir só um momento rapidinho para fugir um pouco o percurso, o discurso e apresentar meu primeiro empreendimento. Minha família. Por favor, fique de pé. Meu administrador, meu marido Ronaldo, meu filho Adrian, minha secretária Vanessa, meu ajudante Ronaldo Filho, e minha gestora e coordenadora de tudo isso que é ela que faz. Eu saí de casa com tranquilidade para poder correr atrás do meu objetivo e conquistar mais outro sonho. Muito obrigada. Meu nome é Andréa Lisângela da Silva Nascimento, sou pernambucana, tenho 37 anos, sou casada e sou mãe de três filhos. Sou docedora do esporte. Estamos comemorando 110 anos, na alegria e na tristeza, mas estamos sempre juntos. Após o incentivo e apoio do meu marido Ronaldo e da minha família em especial, minha querida mãe, participei e fui aprovada do processo de seleção e passei pelo reforço escolar para trabalhar no estaleiro Atlântico Sul como ajudante industrial. Com muita garra e dedicação, me qualifiquei como soldadora, que para mim é um grande orgulho. Também tive a oportunidade de trabalhar como eletricista de manutenção industrial e me especializar em máquinas de oxicorte e corte plasma. Hoje, após vencer esses desafios, atuo na área de suprimentos como compradora para ajudar o estaleiro a impulsionar a indústria naval. Nós, trabalhadores e trabalhadoras da indústria naval, da metalúrgica, o início sonhamos e acreditamos que a única coisa que faltava para o cidadão brasileiro era mostrar apenas uma oportunidade. Queremos dizer que, além de melhores forrozeiros e produtores de cachaça, os pernambucanos são e sempre serão os melhores construtores de navio do Brasil. Temos a certeza que a indústria naval, para ser forte e competitiva, é um tesouro e uma necessidade de um país. Mesmo com o coração partido pela distância de alguns colegas que agora vive outros desafios, a família do EAS continuará lutando com todas as forças para superar e vencer todos os obstáculos. Para concluir, quero contar sempre com o apoio e os investimentos do governo federal, o governo estadual, o governo municipal, da Petrobras e da Transpetro, para juntos, com participação e dedicação de todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, construímos o futuro do Brasil para nossos filhos e nossos netos. e após eles usufruírem dos avanços e das conquistas dos nossos pais, possam cada um lutarem pelos seus próprios sonhos. Quero agradecer que Deus abençoe a cada um de vocês, em especial a presidente e senhora Dilma Rousseff na condução de nosso país. Senhoras e senhores, antes de terminar a minha fala, eu quero pedir que todos fiquem em pé. Gente, nós temos uma frase que retrata e relata toda a nossa conquista aqui no estaleiro. nosso presidente, ele toda vez chama ela com força e hoje eu quero ouvir em uma só voz, juntos somos maiores que nossos desafios. Juntos somos maiores que nossos desafios. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do senhor Ariovaldo Rocha, presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Naval, Sinaval. Ok. Senhor, bom dia, senhores. Estamos aí com o almoço. Somos torcedor do esporte, Santa Cruz, o que mais é? Internacional, da presidenta. Senhores, depois desses dois oradores, a gente não tem nem como falar. Mas, temos que falar, excelentíssima senhora presidência da República Federativa do Brasil, nossa madrinha eternamente, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhor governador Paulo Gama, que, através dele, cumprimento secretários. Excelentíssimo senhor ministro de Estado de Energia, Eduardo Braga, o qual, ministro, pelo amor de Deus, não fale em conteúdo local, porque senão o senhor nos mata. Eu quase morri de infarto quando eu vi aquela bela reportagem da UTC. Não me mata, pelo amor de Deus. Excelentíssimo senhor ministro também de Estado, Armando Monteiro, nosso companheiro, não tivemos ainda oportunidade de trabalhar, mostrar para ele o cenário da indústria naval brasileira nos últimos dez anos, não é? Mas, deixamos lá com o seu secretariado, todo mundo, o nosso cenário. Armando, conto contigo como você fez aquele papel bonito na CNI, queremos que participar contigo nisso também. Queremos também aqui cumprimentar o nosso presidente da Petrobras, que carinhosamente eu chamo de Dida e ele me chama de Ari, por acaso. Mas, Dida, se você fizer o trabalho na Petrobras, como fez o Banco do Brasil, estamos felizes. Mas não esqueça, queremos obra no Brasil, queremos obra no Brasil. Esquecemos um pouco... Estamos preocupados muito com o afrentamento, e deixando meus colegas e companheiros lá asiáticos felizes da vida. Vamos pensar realmente no Brasil. Temos dificuldade, mas vamos superar. Bom, quero cumprimentar os demais componentes da mesa e do palanque aqui do palco através da nossa presidência da República, nossa madrinha, por não esquecer o nome de todos. Nossa madrinha, a senhora permite eu cumprimentar todos em nome da senhora. Muito obrigado. Senhores empresários, senhores dirigentes, colaboradores do Estaleiro Atlântico Sul, senhores trabalhadores do Estaleiro Atlântico Sul, que realmente têm demonstrado uma capacidade muito grande. Isso é uma situação de mudança de gestão. Queremos parabenizar a gestão atual do Estaleiro, que realmente encontrou o caminho e, a partir desse momento, teremos sucesso. Teremos o compromisso do nosso presidente da Petrobras de um terceiro Promef para poder dar continuidade e não perdermos essa cancha que nós estamos hoje. Senhores dirigentes e colaboradores também do Estaleiro Atlântico Sul, falando dos acionistas e dos seus diretores. Autoridades presentes, imprensas, senhoras e senhores. O batismo desse navio Marcílio Dias soma-se a vários outros navios e plataformas de petróleo que já foram entregues nesta fase de revitalização da nossa indústria. Devemos isso tudo àquela senhora que está sentada aqui conosco e hoje a nossa presidenta. É digno de registrar que esta nova embarcação que está sendo batizada hoje é mais uma de tantas outras que serão construídas nesse estaleiro e com trabalhadores brasileiros e pernambucanos, evidentemente. Aproveitamos também para comemorar a viagem inaugural do navio André Rebouças, recém construído nesse estaleiro e é um dos tantos orgulhos da indústria naval brasileira. Com muita satisfação, voltamos a agradecer às autoridades do governo federal, na pessoa da nossa madrinha, senhora presidente Dilma e de seus ministros responsáveis por esse segmento, por todo o apoio que temos recebido pelo entendimento governamental dessa indústria, por sua relevância econômica e por sua condição estratégica que necessita receber do governo um tratamento especial que assegure o seu desenvolvimento e o cumprimento de seus objetivos econômicos e sociais, evidentemente, tal como se tem em os demais países onde existe a Constituição Naval. Essa compressão também tem sido demonstrada pelas autoridades de vários estados, municípios, senadores, evidentemente, deputados federais, da nossa madrinha. Nós temos uma frente parlamentar da indústria marítima com a qual nós nominamos. Foi tomado posse da nova diretoria da nova gestão 2015, 2019 ou 2018 com 217 deputados federais e 16 senadores. Nós tivemos presente e queremos realmente fazer um trabalho da continuidade do nosso trabalho que fizemos até agora. Aos dirigentes e aos trabalhadores do AES, pela dedicação para essas embarcações, nossos parabéns. Sabemos o que representa um navio desse porte e dessa qualidade em termos de esforço, de compromisso de todos os colaboradores do estaleiro. O resultado aí está. Um trabalho que nos orgulha e que dignifica o papel excepcional do trabalhador brasileiro. Senhores, eu vi o Arro dizer que o primeiro navio foi 8 milhões de HH, o segundo, 4 milhões e podemos chegar a 2 milhões. No país asiático, eles fazem esse navio por 700 mil HH, sendo que 70% do navio é feito fora do estaleiro principal. São empresas satélites, não são empresas apropriadas como aqui. Aqui o trabalhador está fazendo e aqui está cumprindo com a etapa que nós temos no Brasil. lembramos ainda a todos que o apoio recebido por nossa indústria tem sido retribuído com dedicação, com a geração de milhares de emprego qualificado e com a distribuição de renda nos vários estados onde há instalações de estaleiro. A indústria naval brasileira, por sua própria natureza de empreendimento, de mão de obra intensiva, promove a ação de cidadania ao povo que vive em torno do nosso segmento. Já visto o próprio presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui, o Henrique, recém-impossado já com uma negociação no ano passado, ele tem feito um trabalho, eu diria, de primeiro nível para o povo trabalhador aqui da Transcrição. Para terem uma ideia da importância dessa contribuição social de nosso segmento ao país, ressaltamos que aproximadamente mais de 500 mil pessoas e famílias dependem direto ou indiretamente de nossa indústria. Este papel social é uma das respostas ao apoio recebido das pessoas que têm demonstrado real interesse em nossa atividade, como a nossa madrinha Dilma Rousseff. Pessoas que estão cumprindo de forma exemplar as promessas que nos motivaram e nos fizeram chegar até essa etapa de nossa indústria. Por isso pedimos e imploramos, não nos deixe órfãos. Continue o PROMEF3, meu caro colega e amigo Dida, nosso presidente da Petrobras. Não esqueça do PROMEF3. Senhoras e senhores, o país não tinha mais soberania em transporte. E assim, também pensando esse governo federal, está trabalhando muito para a redução de conta-frete que o país tem em torno de aproximadamente 20 bilhões de dólares a ano. Jogado fora, porque se vai para o estrangeiro, já visto que o hemisfério norte e o hemisfério sul está virando tudo para o Pacífico e nós vamos ficar à deriva daqui a pouco com frete impagável pelo nosso país. Vejam que a política é tão certa e tão positiva da nossa presidenta que ela mantém a cada três meses a reunião do Conselho do Fundo de Marinha Mercante aonde se reúne para estudar novos projetos para a nossa indústria e para o nosso segmento. Presidenta Dilma, Vossa Excelência é para nós o símbolo da trajetória vitoriosa desta indústria ao longo desta década numa quadra difícil e tormentosa da história do mundo do Brasil. Segue ultrapassando com o trabalho e a confiança de seu povo as dificuldades que surgem contribuindo para reduzir as aflições dos países mais atingidos pela crise mundial. Nada mais justo, portanto, que rendemos nossa homenagem à Vossa Excelência e de sua equipe queira dizer não presente aqui o nosso ministro da Fazenda ele é oriundo da indústria naval. Um dia trabalhamos junto com a nossa madrinha que é o Joaquim Levi que está fazendo um trabalho até muito positivo para o nosso país. Por isso, nosso muito obrigado, presidente. Finalmente, vou deixar para uma reflexão de todo neste dia. estamos sem dúvida sofrendo com as críticas não construtivas na comparação que estamos fazendo com o país que já estão há três décadas em franco desenvolvimento desse segmento e com altos subsídios pelo governo. É subsidiado, o Brasil ele dá, concede benefícios. Nós vamos até levar ao Fundo de Maré Mercante que as indústrias, o empreendimento dos estaleiros tenham a mesma condição da construção Minha Casa Minha Vida 30 anos para pagar e não mais 20. Presidenta, a senhora ouviu, presidenta, é isso? É, presidenta, estou lá batendo a força à porta. A crítica não construtiva destrói e não constrói. Assim, vamos fazer críticas construtivas. As dificuldades fizeram-se para serem vencidas, já dizia Visconde de Mauá em 1846, quando ele trouxe a indústria naval para o Brasil. Somos brasileiros. Muito obrigado e boa tarde. Vamos agora às palavras do senhor Cláudio Campos, presidente da Transpetro. Bom dia a todos. Excelente, senhora presidenta Dilma Rousseff, senhor governador Paulo Pão, senhores ministros, secretários, prefeitos, presidente Ademir Bendini, da Petrobras, diretores da Transpetro, colegas da Transpetro, demais autoridades, a madrinha do navio, a Cláudia, que acabou de fazer essa cerimônia conosco, força de trabalho do estaleiro. Realmente, é um momento muito emocionante, a gente tem vivido vários momentos desses e cada vez mais emoção temos aqui. lá nos idos de 2003, 2004, a Petrobras, em função de suas demandas de navios para atender seu portfólio, sua logística, encomendou a Transpetro que fizesse um programa para fazer a aquisição desses navios. Desde lá, desde essa época, muito se trabalhou, se trabalhou em conjunto com a força, com o sindicato, força de trabalho, governo federal, fundo de marinha mercante, governos estaduais, empresário e chegamos a esse ponto aqui hoje que nós estamos vendo aqui, mais um navio sendo entregue, o nono navio do Promef e o quinto produzido aqui no EAS, navio sendo batizado, navio no DIC, temos navio no estaleiro aqui do lado, no Promar, temos navio sendo feito no Rio de Janeiro, em Terói, então mostra que esse trabalho que nós tivemos em conjunto, essa parceria que foi desenvolvida ao longo desses anos, tem dado fruto, tem dado valor, isso como foi dito aqui, gerando emprego no Brasil, todos esses navios que nós estamos entregando aqui no EAS, todos eles com conteúdo nacional superior a 65%, isso mostra que somos capazes, vamos conseguir mais, estamos trabalhando forte nisso, foi falado aqui pelo presidente Raro sobre a questão da qualidade e da redução de horas, ontem ao visitar o navio, tive a oportunidade de visitar o navio ontem aqui, pude constatar realmente como a qualidade do navio, a qualidade do trabalho de vocês tem sido mostrada não só na produtividade, mas na qualidade do produto que está sendo entregue. para nós para nós, para nós que somos os contratantes, isso realmente mostra que todo o nosso trabalho, a nossa política de desenvolvimento da indústria vem trazendo um grande sucesso, conteúdo nacional, produtividade e geração de emprego e trabalho. Essa geração é importante, a cada momento desse que entregamos o navio, nós temos que pensar que navios brasileiros sairiam de operação pelo seu tempo de vida. Com isso, também estamos gerando não só mão de obra no estaleiro, mas estamos garantindo mão de obra dos nossos tripulantes, dos nossos marítimos, que estão fazendo esse trabalho belíssimo, esse trabalho nobre de conduzir essas enormes máquinas, enormes equipamentos, com um milhão de barris de petróleo, cada um deles, é uma coisa fantástica que realmente a nossa mão de obra marítima tem que se orgulhar e trabalhar conosco. Então, para procurar ser mais breve, essa é a mensagem que eu queria dar, dizer, agradecer à presidenta Dilma que desde o começo desse projeto, desde o começo lá do Isidro e lá atrás, tem sido a grande gestora, tem sido a grande incentivadora e tem cada vez mais trazido esse apoio para nós, para que nós possamos efetivamente continuar nesse rumo e continuar trabalhando com cada vez mais afinco e, como disse, também é raro poder estar vendo vocês aqui com mais frequência mais duas vezes esse ano ainda. Obrigado a todos e parabéns pelo trabalho desenvolvido por todos vocês. Obrigado. Passamos a palavra ao senhor Aldemir Bendini, presidente da Petrobras. Bom, pelo horário já, boa tarde, boa tarde a todas, a todos. Eu gostaria de inicialmente saudar a nossa presidenta Dilma Rousseff, o senhor Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco, os ministros Eduardo Braga de Minas e Energia, e Armando Monteiro Neto da Indústria e Comércio. Queria também saudar o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da nossa Marinha, os senadores Fernando Bezerra e Humberto Costa, aqui presente, uma saudação especial ao Cláudio Campos, presidente da Transpetro, que acabou de falar com vocês, também o presidente e dirigentes, acionistas, aqui do Estaleiro Atlântico Sul, uma saudação especial à nossa madrinha, Andréa Nascimento, que inaugurou, batizou essa nova, próxima realidade, e também a Elisângela, que representando, em nome dela, toda a força de trabalho aqui presente, saudar também os demais parlamentares, os representantes sindicais, as demais autoridades, a imprensa aqui presente, enfim, uma boa tarde a todos. Hoje, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês da realização que eu tenho ao ver um projeto tão importante para o sistema Petrobras, como esses dois novos navios aqui se tornando realidade. Aqui, o resultado do trabalho duro de todos vocês que arregaçaram as mangas e colocaram esses dois gigantes no mar, é mais uma prova da enorme força da nossa querida companhia, símbolo de orgulho nacional, a nossa Petrobras. E nós só podemos sentir essa alegria hoje porque a Petrobras não se deixou paralisar. Desde que assumi essa função, que a presidente Dilma me agraciou, e entrei para junto desse time, isso há pouco mais de três meses, esse tem sido o meu maior compromisso. Deixar claro a toda a sociedade brasileira que a Petrobras sairá mais saudável e mais forte desse momento que nós estamos enfrentando. Nós só vamos atingir essa meta de fortalecer a nossa empresa se tivermos disciplina, foco, disposição para melhorar nossos resultados passo a passo a cada dia e a cada projeto. O mercado de óleo e gás no mundo está passando por uma grande transformação, não é uma prerrogativa só brasileira. A drástica redução do valor do preço do petróleo tem levado as empresas do setor no mundo inteiro a revisarem seus planos, a redefinirem prioridades. Para nós, esses desafios apontam para uma única direção, uma busca incessante por eficiência. Ao longo desses últimos anos, conseguimos nos consolidar como uma referência mundial de tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas. Prova disso, o agraciamento que a Petrobras recebeu com o Oscar da Indústria do Petróleo, o prêmio OTC como a melhor petrolífera do mundo no ano de 2014. Isso prova e com isso nós estamos batendo sucessivos recordes de produção e na semana passada nós já atingimos a incrível marca de 800 mil barris por dia só no pré-sal. São números incríveis que atestam a excelência da equipe da Petrobras, de todos seus fornecedores e parceiros, mas que não terão o resultado esperado para a companhia se não tivermos cada vez mais iniciativas e ações que aumentem a nossa competitividade. Investir em uma logística eficaz, rápida e a custo cada vez menor é imprescindível para conseguirmos acompanhar o aumento constante na capacidade de exploração e produção que a Petrobras vem obtendo especialmente por conta dessa excelência em tecnologia que nós possuímos. Encerramos o ano passado produzindo 5% a mais de petróleo e gás natural do que no ano de 2013. Só nesse ano já temos um crescimento previsto de 70% da produção do pré-sal. A tendência é o reaquecimento do mercado nacional e de toda a expansão dessa produção. Iniciativas como essa garantirão que o transporte será adequado. É por isso que participar de projetos como este que hoje se torna realidade é um bom negócio para todo o sistema Petrobras. Com cada um desses dois navios aqui presentes nós poderemos transportar até um milhão de barris de petróleo o que equivale a quase a metade da produção que o Brasil tem hoje por dia. e à medida que vamos ampliando nossa produção temos de contar com uma rede adequada para transportar esse óleo por todo o país. Em sua primeira fase de funcionamento os navios serão usados para levar o óleo extraído da bacia de campos para descarregar em Vitória, São Sebastião, São Francisco do Sul mas também teremos outras opções até para buscar óleo importado na África nos Estados Unidos e no médio prazo ter essa frota moderna consolidada será fundamental para o momento em que a produção do pré-sal e isso está perto for grande o suficiente para que haja até exportações. Ao usarmos navios novos de propriedade da Transpetro conseguimos melhorar sensibilmente as condições de transporte do nosso óleo. Só com os oito primeiros navios entregues à companhia ao longo desses últimos quatro anos deixamos de gastar 35 milhões de reais por ano com aluguel de embarcações. Perdão, 35 milhões de dólares e mais de 100 milhões de reais por ano. Com esses dois e outros cinco navios em fase final de construção será possível economizar mais 21 milhões de dólares só nesse ano. Esse valor equivale a 60% do custo que temos para transportar o óleo pelo mar. e com navios próprios todo esse recurso está sendo reinvestido no sistema Petrobras gerando mais empregos no Brasil e mais valor para os nossos acionistas e para todos os brasileiros. Além da frente econômica ganhamos também uma proteção estratégica. Com essa falta própria podemos tocar os projetos da Petrobras com a confiança e a segurança de que teremos as condições adequadas para a circulação dos nossos insumos e dos nossos produtos tanto no Brasil como no exterior. Estamos olhando com responsabilidade para o passado pois não vão permitir jamais que erros praticados por quem queria lesar o patrimônio da nossa querida Petrobras se repitam. Mas nós vamos virar essa página com os olhos da companhia voltado para o futuro em que certamente estará a plena retomada da enorme capacidade de geração de valor para o acionista pequeno ou grande mas acima de tudo para toda a sociedade brasileira. O meu muito obrigado. Para uso da palavra o ministro de Minas e Energia Eduardo Braga. Senhora Presidenta Dilma Rousseff Sr. Governador Paulo Câmara Sr. Prefeito Pedro Mendes Sr. Presidente da Petrobras Aldemir Bendini Sr. Cláudio Campos Presidente da Transpetro meu colega ministro senador Armando Monteiro Srs. Senadores Fernando Bezerra e Humberto Costa senhores senhores deputados federais Luciana Santos e Silvio Costa e senhora presidenta me permita em nome da representante dos trabalhadores do estaleiro Atlântico Sul a Elisângela cumprimentar cumprimentar a todos e a todas na manhã de hoje senhora presidenta hoje quando chegamos aqui e subíamos num guindaste para chegarmos até a torre de comando deste navio importante a senhora disse uma frase que resume profundamente este momento a senhora olhou para a grandiosidade dos dois navios e disse essa visão representa a importância e a diferença de uma decisão de uma decisão de governo de uma decisão de fazer renascer a indústria naval brasileira porque muitos talvez não se lembrem mas durante décadas não foi assim durante décadas o Brasil abriu mão de ter uma indústria naval nós não apenas renascemos na indústria naval através do PROMERF nós abrimos novas fronteiras e uma dessas novas fronteiras senhoras e senhores é exatamente aqui no estado de Pernambuco e foi graças a essa decisão política e foi graças a democracia brasileira que fez com que essa democracia levasse essa decisão à frente que se instituiu o conteúdo nacional que se instituiu o PROMERF e que se instituiu uma política que pudesse voltar a gerar emprego e renda para trabalhadores nos estaleiros brasileiros e essa decisão presidenta foi construída por vossa excelência e pelo presidente Lula e como disse aqui ainda pouco companheiro a senhora foi a madrinha e a decisiva palavra e posição que trouxe de lar até aqui e que haverá de levar daqui para mais longe a discussão e a construção de uma indústria brasileira mais forte e mais preparada para gerar oportunidades de emprego não é fácil isso é óbvio que isso enfrenta discussões debates mas esta decisão vai além apenas da entrega dos navios senhora presidenta essa decisão vai além do discurso que nós ouvimos ainda pouco de forma entusiasmada do nosso presidente do Atlântico Sul porque esta decisão transformou homens que estavam cortando cana e metalúrgicos transformou mulheres que não tinham esperança para construir a sua própria empresa em Elisângelas que ainda pouco apresentou a sua empresa tão querida e tão amada a sua família portanto políticas públicas constroem e fazem as diferenças a Petrobras não tenho dúvida é e será uma empresa estrategicamente importante e necessária com ela estamos vencendo fronteiras tecnológicas e desafios importantes e tenho certeza presidenta de que a Petrobras a Transpreto o Ministério das Minas e Energias sobre a liderança de vossa excelência e cumprindo a orientação de vossa excelência haverá de levar o Brasil a novas conquistas a novas histórias e a novas expectativas para os trabalhadores e para as trabalhadoras brasileiras tenho certeza que nós não ficaremos numa PROMEF 1 e no PROMEF 2 tenho certeza que nós iremos avante iremos à frente e tenho certeza presidenta de que assim como olhando para trás nós temos hoje resultados concretos e objetivos para mostrar olhando para frente venceremos os desafios e entregaremos ao povo brasileiro uma indústria mais forte empregos melhores e condições de vida cada vez mais dignas para os homens e mulheres brasileiros parabéns ao Atlântico Sul parabéns a senhora presidenta e a todo o povo pernambucano por mais uma vez dar uma demonstração de que o Brasil é um Brasil de norte a sul de leste a oeste de que nós nordestinos e nortistas também somos capazes de fazermos o Brasil crescer e o Brasil olhar para nós como brasileiros que ajudam o Brasil a crescer muito obrigado senhoras e senhores neste momento daremos início ao ato de entrega do diário de bordo e também das bandeiras da Transpetro da Petrobras e do Brasil a tripulação do navio André Rebouças navio que tem comprimento total de 274 metros boca de 48 metros altura de 51 metros e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo o equivalente a quase metade da produção diária da Petrobras no Brasil neste momento convidamos o comandante Fábio o imediato Eider o chefe de máquinas Araújo e o primeiro oficial de náutica Agnaldo para juntos receberem o diário de bordo e as bandeiras que neste momento chegam ao palco pelas mãos dos jovens alunos do centro de instrução Almirante Brás de Aguiar o CIBA que é uma escola de formação de oficiais da marinha mercante Convidamos o presidente da Transpetro a proceder a entrega da bandeira da Transpetro ao primeiro oficial de náutica Agnaldo Convidamos o presidente da Petrobras a proceder a entrega da bandeira da Petrobras ao chefe de máquinas Assis Convidamos o governador de Pernambuco para proceder a entrega ao imediato Eider do diário de bordo onde serão registradas todas as operações do petroleiro André Rebouças E a presidenta da República a proceder a entrega da bandeira do Brasil ao comandante Fábio Aplausos Senhoras e senhores a tripulação do navio André Rebouças despede-se de todos e dirige-se ao navio onde vai aguardar o início da primeira viagem Simbolizando o nosso reconhecimento a atuação decisiva desde as fases iniciais do programa de modernização e expansão da prota da Transpetro para que o sonho se transformasse em realidade convidamos o presidente da Transpetro a fazer a entrega da réplica do navio André Rebouças à presidenta da República Dilma Rousseff Aplausos Aplausos Neste momento fará uso da palavra o governador de Pernambuco Paulo Câmara Boa tarde meus amigos minhas amigas grande dia muita emoção eu quero cumprimentar a presidente da República presidente Dilma Rousseff e agradecer presidenta sua presença no dia de hoje pouco menos de 20 dias após a sua última visita para também fazer um ato tão bonito que é tão importante para o desenvolvimento do estado de Pernambuco com a com a entrega hoje do André Rebouças e com o batismo do Marcílio Dias quero cumprimentar os ministros aqui presentes Armando Monteiro Neto Eduardo Braga quero cumprimentar o almirante de esquadra comandante da marinha Eduardo Bacelar quero cumprimentar os senadores pernambucanos aqui presentes Fernando Bezerra Coelho e Humberto Costa cumprimentar o presidente da Petrobras Aldemir Bendini cumprimentar o presidente da Transpetro Cláudio Campos cumprimentar o prefeito em exercício de Pujuca Pedro Mendes cumprimentar o prefeito do Recife Geraldo Júlio cumprimentar os parlamentares pernambucanos aqui presentes Luciana Santos Silvio Costa Tereza Leitão cumprimentar toda a equipe do governo de Pernambuco cumprimentando o secretário de desenvolvimento econômico e presidente do Porto Suape Tiago Norões cumprimentar o presidente do Estaleiro Atlântico Sul Aaron Burman em nome dele cumprimentar todos os acionistas cumprimentar carinhosamente a madrinha do navio Cláudia Malvares e fazer um cumprimento especial a todos vocês empregados servidores do Estaleiro Atlântico Sul cumprimentando essa pessoa que falou aqui que tanto nos emocionou essa torcedora do esporte Lisângela Quero dizer a cada um de vocês que o dia de hoje mostra claramente que o caminho que Pernambuco trilhou nos últimos anos numa visão estratégica de preparar esse Estado para o futuro tem dado muito êxito Pernambuco se preparou na sua infraestrutura Pernambuco se preparou com políticas de atração de investimentos e Pernambuco soube a partir da sua gente guerreira qualificar mão de obra mão de obra profissional mão de obra hoje que faz carro e mão de obra que aqui em Suape aqui no Atlântico Sul faz navio e não dá inveja a nenhum navio no mundo quero dizer isso porque isso é motivo de orgulho mas ao mesmo tempo um motivo de muita responsabilidade de continuarmos nesse caminho no caminho de fazer Pernambuco se desenvolver cada vez mais Pernambuco se desenvolvendo está ajudando o Nordeste a se desenvolver uma região que tem também se desenvolvido e se destacado a partir do seu povo a partir dos seus governantes a partir de um olhar focado e da ajuda do governo federal em desenvolver essa região que tantas desigualdades ainda tem mas que tem e mostrado a todo o Brasil que faz tempo que deixou de ser um problema e hoje o Nordeste é parte da solução do Brasil parte da solução do desenvolvimento de todos nós quero também dizer que muito nos compete a partir do nosso governo preparar cada vez mais as instituições para que elas funcionem cada vez mais em favor do nosso povo em favor dos investimentos em favor da atração cada vez mais de emprego e renda quero dizer a cada um de vocês que nesses momentos de desafios que o nosso país passa Pernambuco é parceiro parceiro para ajudar o país com seu trabalho com sua gente guerreira a superar os desafios para que a gente possa cada vez mais se desenvolver diminuir as desigualdades e acima de tudo melhorar a qualidade de vida do nosso povo parabéns a cada um de vocês vocês são orgulho de Pernambuco vocês mostram que com determinação com trabalho com muita dedicação é possível fazer o que nós estamos fazendo os trabalhadores do estaleiro Atlântico do Sul vocês são exemplos de que juntos podemos fazer muito mais vamos continuar ajudando o Brasil vamos continuar ajudando o Nordeste vamos continuar ajudando esse Estado que quer fazer tanto bem a nossa gente muito obrigado que Deus nos abençoe e um grande abraço senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff eu primeiro cumprimento aqui a todos os trabalhadores do estaleiro Atlântico Sul a todos os trabalhadores da Petrobras a todos os trabalhadores da Transpetro e aí queria cumprimentar uma representante das mulheres e da força de trabalho do estaleiro Atlântico Sul a Andréia a Andréia Nascimento que fez um discurso muito comovente e lúcido aqui hoje e ao saudá-la eu saúdo sobretudo a força dos brasileiros e das brasileiras que sempre enfrentam desafios nós estamos aqui hoje porque enfrentamos lá atrás um grande desafio que era reconstruir a indústria naval senão nós não estaríamos hoje aqui por isso eu digo uma coisa para vocês desafios estão em todos os caminhos e hoje nós podemos de fato como disse a Andréia comemorar uma festa porque mais um desafio foi superado e uma vitória foi conquistada com os dois navios André Rebouças e também o Marcílio Dias que será no futuro mais uma nova vitória queria cumprimentar também o governador Paulo Câmara o governador de Pernambuco cumprimentar o presidente da Petrobras Aldemir Mendini e o presidente da Transpetro Cláudio Campos cumprimentar o prefeito Pedro Mendes prefeito em exercício aqui de Pojuca cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham hoje o Eduardo Braga de Minas e Energia e o Armando Monteiro Neto um pernambucano ministro do desenvolvimento indústria e comércio exterior cumprimentar os senadores Fernando Bizerra e Humberto Costa e agradecê-los junto com os deputados federais Luciana Santos e Silvio Costa pela contribuição e pelo apoio que dão as iniciativas do governo cumprimentar o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira comandante da Marinha cumprimentar o senhor presidente do estaleiro Atlântico Sul senhor Burman cumprimentar o prefeito de Recife Geraldo Júlio cumprimentar a deputada estadual Tereza Leitão em nome dela cumprimentar todos os deputados cumprimentar os empresários do estaleiro Atlântico Sul aqui representados dirijo um cumprimento especial ao comandante do navio André Rebouças Fábio Guilherme Lima Torres desejo a toda tripulação e também a Cláudia Malvares madrinha do navio Marcílio Dias desejo a toda tripulação do André Rebouças muitas felicidades na viagem muita sorte e que vocês cheguem a um porto seguro cumprimento ao presidente do Sinaval Arevaldo Rocha um grande defensor da indústria naval no Brasil cumprimento também o diretor jurídico da Federação Única dos Petroleiros a FUP Luiz Lorenzon o presidente estadual da CUT Carlos Veras o presidente estadual do Sindicato dos Metalúrgicos Henrique Gomes do Nascimento cumprimento os senhores e as senhoras jornalistas fotógrafos e cinegrafistas como eu disse essa é uma história é uma história de decisões nós não chegamos aqui porque há um ano atrás começamos a fazer um navio André Rebouças ou dois anos atrás continuamos fazendo o navio André Rebouças ou qualquer outro navio nós chegamos aqui porque rompemos com uma realidade qual era a realidade era uma realidade terrível o Brasil tinha sido nos anos 80 o segundo maior produtor na área de indústria naval e esse foi um processo que foi desmantelado foi tão desmantelado que os estaleiros que existiam quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao governo era o estaleiro que produziam pequenas embarcações e alguns dos quais eu visitei porque era então ministro de Minas e Energia tinha um grama no chão a grama crescia porque ninguém nenhum trabalhador nenhum funcionário ninguém passava pelos canteiros pelas áreas dos estaleiros e mais muita gente nesse país muita gente não pouca gente mas que se acha muita dizia que o Brasil não tinha competência para fazer não tinha competência para fazer sequer casco de navio casco de plataforma ou casco de qualquer um dos produtos da indústria de petróleo e gás foi aí que eu conheci inclusive o Ariovaldo do Cinaval porque ele fazia parte do movimento do outro lado que era o movimento para reconstruir a indústria naval no Brasil e isso foi no início dos anos 2000 já no governo Lula 2003 e 2004 pois muito bem nós começamos a construir a indústria naval do nada porque tinham sucateado o parque que havia mas aí isso permitiu uma coisa muito importante permitiu que uma decisão estratégica fosse tomada primeiro a indústria naval não ia ser mais concentrada num só lugar beneficiando só uma região do país não ela ia se espalhar pelo Brasil por espalhar se entenda ela iria se localizar no nordeste sim ia se localizar óbvio no sudeste onde ela sempre sempre se localizou mas ia também se localizar no sul e aqui nós estamos diante de um estaleiro que foi construído em cima de um lugar onde tinha só areia eu estive presente aqui quando as máquinas começaram a fazer terraplanagem eu vi esse estaleiro ser construído com os trabalhadores e a força dos trabalhadores pernambucanos eu vi e isso é muito importante porque eu tenho perfeita clareza que só superando obstáculos a gente consegue produzir no Brasil esses navios com essa qualidade incorporando tecnologia melhorando a formação dos nossos trabalhadores e gerando no Brasil emprego e renda nós não somos um país que não gosta dos outros países pelo contrário a gente gosta o que nós queremos é produzir no Brasil aquilo que pode ser produzido no Brasil aliás produzir no Brasil aquilo que pode ser produzido no Brasil foi o lema inicial que levou a reconstrução da indústria naval local nós eu quero dizer com toda clareza para vocês nós que adotamos uma política de conteúdo local que é justamente isso nas mesmas condições prazo e qualidade com tecnologia de excelência que nós hoje podemos comprovar nós estamos produzindo no Brasil o que o Brasil tem condições de produzir por isso a política de conteúdo local não é algo que pode ser afastado a política de conteúdo local no meu governo é o centro de uma política de recuperação da capacidade de investimento desse país faz parte disso nós podemos hoje passar por algumas dificuldades passamos sim por dificuldades macroeconômicas mas eu quero dizer pra vocês porque que hoje é diferente de antes porque hoje tem isso aqui porque hoje nós temos estaleiros não só aqui em Pernambuco nós temos estaleiros aqui em Pernambuco no Espírito Santo nós temos estaleiros na Bahia nós temos estaleiros no Rio Grande do Sul nós temos estaleiros enfim em vários locais esses estaleiros produzem não só navios produzem aquilo que a Petrobras demanda aquilo que as outras empresas demandam mas sobretudo a Petrobras produzem plataformas produzem sondas produzem navios produzem navios chamados FPSOs navios com grau de valor agregado extremamente elevado e o que é melhor diziam que a gente não era capaz diziam que a gente não teria condições de produzir diziam que os nossos navios seriam piores na curva para aprender o que se chama de curva de aprendizado nós tivemos alguns problemas sim que país não teve problemas que país quando resolveu empreender resolveu ser pioneiro numa indústria que país não teve problemas todos tiveram mas por que mesmo que nós temos de ter uma política de conteúdo local além disso por razões muito importantes nós temos graças a Deus a Petrobras a Petrobras é talvez uma das maiores conquistas do povo brasileiro porque é uma grande empresa com tecnologia nacional vocês vejam que ironia no momento que a gente enfrenta e temos de enfrentar porque a Petrobras merece e a sociedade brasileira exige temos de enfrentar e acabar com todos os malfeitos todas as tentativas de uso indevido da empresa todos os processos de corrupção mas ao mesmo tempo essa mesma empresa ela é forte suficiente para ganhar o Oscar o Oscar tecnológico na OTC lá nos Estados Unidos em Houston e que Oscar é esse sabe qual é o Oscar ter sido capaz de extrair petróleo de uma profundidade extremamente elevada que profundidade é essa até entre pelo menos se a minha memória não falha entre 3 a 5 mil metros de lâmina d'água às vezes 7 né Bendino às vezes 7 o que que significa isso aguentar uma temperatura extrema aguentar uma pressão extrema e resolver o problema resolver o obstáculo qual é o obstáculo extrai petróleo nessa profundidade o Brasil extrai extrai petróleo nessa profundidade a preços competitivos o Brasil extrai e além disso é por causa disso que hoje tem demanda para navio se essa demanda não for atendida por trabalhadores brasileiros por empresas aqui instaladas nesse país e aí nós aceitamos investidores que venham de fora investir aqui gerar emprego aqui se isso não ocorrer nós estaremos ameaçando o Brasil com uma coisa que no mundo se chamou a maldição do petróleo ou a doença holandesa o que que é isso é o fato de que a riqueza gerada pode pode resultar no empobrecimento do resto do país e no enriquecimento só de um setor porque isso acontece em outros países do mundo a chamada maldição do petróleo para não ter maldição do petróleo nós temos de ter uma cadeia uma cadeia de petróleo e gás fornecendo produtos com trabalhadores brasileiros treinados aqui capazes ganhando ganhando salários adequados e tendo uma renda adequada portanto por uma razão também que leva ao fato de que nesses países onde só tem petróleo o que que acontece todas as outras indústrias acabam e eles passam a viver só de produtos importados é isso que nós queremos para o nosso país não é isso que nós queremos para o nosso país por isso vocês podem ter certeza a política de conteúdo local ela veio para ficar numa opção que nós fizemos ainda no governo Lula eu tenho a honra de ter sido indicada pelo presidente Lula naquela época para implantar a indústria naval e eu tenho essa honra e sei que ela deu certo eu sei porque eu vejo vocês vejo cada um dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui do estaleiro Atlântico Sul vejo cada um dos trabalhadores e trabalhadoras que nesse país inteiro conseguiram empregos nessa área e são empregos que geram valor que geram riqueza para manter a si e a sua família como mostrou aqui aquela a companheira Andréia quando ela mostrou o grupo de administração que é a família dela esse grupo de administração que a Andréia mostrou é aquele que nós queremos que seja beneficiado por empreendimentos desse tamanho desse porte e quero dizer outra coisa para vocês eu posso dizer eu tenho a convicção de que a Petrobras e toda a capacidade de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil vai transformar o Brasil num grande exportador mesmo antes de nós virarmos exportadores nós vamos continuar precisando de navios plataformas e sondas nós vamos continuar precisando disso para viabilizar a produção dos estaleiros nós temos de um lado a demanda da Petrobras o financiamento do fundo da marinha mercante e o PROMEF todos eles fazem parte de uma visão de que esse é um segmento que tem de ser desenvolvido a indústria de petróleo e gás além disso além disso é importante dizer o seguinte a Petrobras como nenhuma outra empresa no mundo conhece conhece a chamada bacia continental brasileira é ela que conhece não só ela conhece como ela produz com custos bastante competitivos portanto quero dizer também que os dois modelos que vigem no Brasil do nosso ponto de vista do ponto de vista do governo tem de ser mantidos um modelo de concessão para a exploração e produção de petróleo em áreas de alto risco cuja característica principal é quem achar petróleo numa situação de alto risco fica com petróleo e o modelo e o modelo de partilha que é o seguinte nós sabemos que na poligonal do petróleo que está definida em lei tem petróleo de alta qualidade muito petróleo muito petróleo e nesse caso a sociedade brasileira o povo brasileiro tem direito a ter na parte relativa a distribuição do petróleo a parte chamada do leão então o modelo de partilha é isso a parte do leão fica com o povo brasileiro e com a sociedade brasileira ambos modelos fazem sentido um quando você não sabe onde tem o petróleo o outro quando você sabe que tem petróleo sabe que tem muito e que é de boa qualidade ninguém pode achar em sã consciência que é um grande peso para uma empresa ter acesso privilegiado aonde tem petróleo tem muito e de boa qualidade e é isso que acontece com a Petrobras no caso do modelo de partilha que do ponto de vista desse governo vai ser mantido quero encerrar dizendo o seguinte hoje nós estamos aqui com André Rebouças o André Rebouças foi um militante um lutador um brasileiro que tinha visão do desenvolvimento do Brasil e um outro brasileiro Marcílio Dias que lutou na guerra do Paraguai e lutou numa batalha decisiva que foi a batalha de Riachuelo os dois mostram a característica que a qualidade da cidadania brasileira que é uma capacidade imensa de luta é o fato de que nós nós somos brasileiros nós somos humanos mas nós temos uma imensa capacidade de resistir e de superar obstáculos podem contar com o governo conteúdo local e política de partilha no meu governo está mantido senhoras e senhores no pier do estaneiro Atlântico Sul a tripulação está pronta para iniciar a primeira viagem operacional do navio petroleiro André Rebouças Nós convidamos a presidenta da república o governador de Prerambuco o ministro de Minas e Energia o presidente da Petrobras e o presidente da Transpetro a deixarem o palco em direção a plataforma de entrega para juntos participarem do ato de partida do navio André Rebouças Nós vamos acompanhar agora após a cerimônia o ato de inauguração na verdade o ato que marca a viagem inaugural do petroleiro André Rebouças A embarcação foi produzida pelo estaleiro Atlântico Sul é capaz de transportar até 157 mil toneladas de petróleo e possui 274 metros de comprimento e 18 metros de calado Em resposta ouve-se o apito do navio que começa a se movimentar do navio e e Portanto, você acompanha ao vivo do porto de Suape, em Pernambuco, a cerimônia que marca essa viagem inaugural do navio André Rebouças. O petroleiro André Rebouças foi batizado em dezembro do ano passado. Ele é um navio do tipo Suez Max, destinado ao transporte de óleo cru na exportação e cabotagem, com capacidade de transporte de carga de cerca de um milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase metade da produção brasileira diária. Atualmente, um total de 15 navios encomendados pela Transpetro a estaleiros nacionais estão em diferentes fases de construção. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. A Transpetro deseja um bom dia aos que participaram de mais este momento histórico. A todos, bons ventos e mares tranquilos, como a indústria naval brasileira, no rumo certo. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto